O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Outra parada, entendeu? Vítimo usado, norácio, pra doque Sempre trajado, no bolso, balote Sequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Faz, faz, faz essa puta cachorra Faz só de sentar nessa rola Me faz de me tacavara Faz só de leitada na cara Faz, faz essa puta cachorra Faz só de sentar nessa rola Me faz de me tacavara Faz só de leitada na cara Vítimo usado, norácio, pra doque Sempre trajado, no bolso, baló Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinha daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 chama ela pra fudir Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode Vai começar um duelo de dançarinha Tense seu corpo balançar 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 Tense seu corpo balançar